Abertura A świat architecture A проходar Aooo Rio Verde Estamos começando a partir de agora O nosso Morada Show Diminso a vida feliz sempre do jeitinho que Rio Verde gosta Com Deus na frente, sem medo de errar, mandando a tristeza, a solidão, a preguiça, a saudade, a depressão, ir passear. Abraçando você nas cidades vizinhas, sítios, chakras, a você nas fazendas, a você na nossa belíssima e querida cidade de Rio Verde, capital das mulheres mais charmosas do Brasil. Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Morada Show, ao vivo, diretamente da Tecno Show, abraçando você aí, trabalhando, para você que está descansando, a você curtindo a morada, nosso abraço apertado, sejam bem-vindos e bem-vindas a nossa programação. A partir de agora, o bicho pega! Vai ligando e participando, 3621-4433, 3621-4433, pela internet moradafm.com.br e através do nosso WhatsApp, o Zap Zap Morada, 9243-6860, para você participar com a gente. É uma Morada Show, começando de bem com a vida! E bom, para a gente começar o nosso programa, nessa bonita tarde de quarta-feira, eu estou com eles aqui, que são os novos representantes da NASA Canhões. Eu estou com o meu amigo Rocha, que é o nosso representante gerente em Rio Verde, e estou hoje com a excelentíssima presença do meu amigo Benedita, que é o superintendente do grupo NASA. Boa tarde, meu amigo Benedito, boa tarde Rocha também, sejam bem-vindos à Rádio Morada. Boa tarde, é um prazer estar aqui, Tiago, com você, nessa tarde, que é muito importante, para o Sudoeste Goiano, esse importante trabalho da tua rádio, e é uma honra estar aqui, a gente vai ter um papo ainda aqui rápido. A honra é toda nossa, meu amigo Benedito, a gente fica muito feliz, durante o começo da semana, a gente entrevistou meu amigo Rocha, Boa tarde, Rocha. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Rio Verde, região, estamos aqui novamente, muito felizes aqui pela presença do nosso superintendente, nessa grande hora da festa, não poderia ser diferente, o grupo NASA está participando, nós estamos honrados pela presença do nosso superintendente, e mais uma vez gostaria de afirmar aqui aos nossos clientes, a nos prestigiar a visitar aqui até aqui no churro. Bom demais, a gente fica muito feliz com a sua presença, apresenta o meu amigo Benedito, o que mostra a importância de Rio Verde no centro comercial de todo o país, não só do estado, não só do centro-oeste brasileiro, mas de todo o país. Meu amigo Benedito, a importância do grupo NASA estar presente em Rio Verde e estar presente na Tecno Show? Sem dúvida, a Tecno Show, aqui na cidade de Rio Verde, nós podemos considerar como o nosso terceiro mais importante evento nacional, e aqui nós não tratamos mais de um segmento regionalizado, mas sim a nível nacional. Então, tem um reconhecimento da nossa montadora, a qual nós agradecemos, a MAN Latinoamérica, e a gente representa nessa região do sudoeste Goiânia, e para a NASA é uma grande importância estar participando aqui desse mercado, e em especial aqui na Tecno Show, e como o Rocha disse, estamos aqui aguardando você, nosso cliente, você, nosso amigo, venha visitar nosso estande, estamos aqui com alguns produtos novos para serem apresentados, em condições e batidas. Isso aí, isso aí. O que o grupo NASA trouxe de novidade esse ano na Tecno Show? Dá para falar um pouquinho com a gente? Tem um produto que a gente vai estar lançando no mercado agora breve, que é a linha 480, tem um produto esperado aqui já há algum tempo, e tem muita importância no setor canadieiro, no setor das usinas, nos grandes transportadores, e claro, nós temos aqui condições diferenciadas, de preço, de financiamento, para essa feira específica. Portanto, não perca essa oportunidade. Estamos aqui aguardando. Isso é muito bom. A gente estava conversando aqui fora do ar que o grupo NASA está presente na Tecno Show desde o ano de 2006. Perfeito. A NASA inaugurou aqui em 1990. Há muito tempo. Há muito tempo, né? Há mais tempo do que eu tenho de idade. Então, em 1990, nós começamos aqui, Rio Verde nos surpreende a cada dia, a cada mês, né? E na Tecno Show estamos desde realmente 2006, marcando presença, e sem dúvida, ela tem um significado muito importante para o grupo NASA, e sem dúvida, para a marca-mãe. Isso é importante, porque mostra que a Tecno Show é importante para o grupo NASA, assim como o grupo NASA também é importante para a Tecno Show. Mas o desenvolvimento não só para a nossa região, mas para todo o país. Sem dúvida. Nós batizamos como uma verdadeira parceria, e essa parceria iniciou, como nós dissemos, há um tempo, e com certeza ela está crescendo a cada ano, e a gente vai estar a cada ano aqui trazendo novidades para os nossos clientes, em especial. A gente fica feliz, e fica feliz também pela parceria do grupo NASA, da NASA Caminhões de Rádios em Rio Verde, com a Rádio Morada. E a gente convida você que está em casa, você que é cliente da NASA, você que quer conhecer mais sobre a NASA Caminhões de Rádios em Rio Verde, para dar uma passadinha no estande da NASA. Pode passar aqui que o pessoal vai lhe atender muitíssimo bem. Vamos convidar o pessoal para ver com você mais no produto, no trabalho da NASA Caminhões de Rádios. Então, encerrando aqui a minha fala, eu quero realmente reforçar esse convite, e dizer que você será muito bem-vindo em nosso estande, e com certeza, nós, juntamente com você, nosso cliente, estamos aqui de braços abertos, e de uma certa forma, eu quero dizer, vocês não vão perder por estarem aqui no nosso estande. Realmente temos condições bem diferenciadas. Muito obrigado. O que é diferencial do grupo NASA? O amigo Rocha? Reafirmando o que o nosso superintendente informou, é a única empresa com a parceria de montadora que tem um produto ônibus na feira. Nunca a Tecno Show tem um estande de ônibus. É a primeira empresa que oferece essas condições para os clientes. Mais uma vez eu afirmo, gostaria de convidar todos os nossos clientes, agradecer os que nos prestigiaram a disponibilidade. E o mais, parabenizar vocês pela audiência, a moral dessa parceria, essa parceria muito boa com a NASA. Que a parceria dure por muitos e muitos anos, e que a gente continue sendo parceiro. Lembrando que a NASA Caminhões e Ônibus em Rio Verde tem tudo o que você precisa. É o conforto para o motorista, produtividade, rentabilidade, para a empresa de caminhões ou ônibus. Aquilo que é feito sob medida, né, para quem precisa. Por isso, onde você encontra tudo isso é na NASA Caminhões e Ônibus. Uma oficina ampla e completa, com as melhores condições de financiamento para você adquirir o seu ônibus ou o seu caminhão. Por isso, passe na NASA Caminhões e Ônibus em Rio Verde ou ligue 3611-300. Um abraço apertado para toda a equipe. A gente espera vocês aqui no final da festa para fazer um balanço. Isso aqui eu posso contar? Com certeza. Com certeza? Então tá, no final da festa a gente volta a receber meu amigo Benedito, superintendente do Grupo NASA. Meu amigo Rocha, gerente aqui do Grupo NASA em Rio Verde. Muito obrigado a vocês, tenham todos uma boa exposição. E o nosso Morada Show continua. Vambora, até as seis da tarde. Vamos lá. Obrigado. E aí E aí Obrigado.